E quando eu achei que tinha encerrado, eu, aos 56 anos, eu me apaixonei por uma mulher que tinha 35 na época e não tinha filhos. Eu queria aproveitar, falando nisso, porque você está com um filho pequeno, né? Eu tenho esse sintoma da paternidade, sintoma no sentido psicanalítico da palavra. Eu fiquei órfão cedo, 13 para 14 anos, e acho que eu quis, de certa maneira, eu preciso compensar de alguma maneira a minha orfandade através da paternidade, vai entender. E eu realmente concordo com o Peter Pan, eu acho que os adultos são todos piratas, entendeu? Eu me entendo mesmo com criança. Eu jogo o jogo dos adultos porque eu tenho que jogar, mas são os piratas, sem caráter, sem moral. O meu negócio é criança. E, dito isto, eu tenho um filho, a minha filha mais velha tem 35 anos, mora em Nova York, se casou com um americano, depois se separou ano passado. Tem o Theo, que é filha da Renê Castelo Branco. A Renê Castelo Branco, com quem eu casei, e que já tinha o João Castelo Branco e a Marina Castelo Branco. E eu digo para a Renê, esses são os meus filhos com o Trajano, com o Trajano. Aligei a Renê, falei, o João e Marina são os meus filhos com o Trajano. Aí eu tenho o Theo, filho da Júlia Grana, que está com 24 anos. Tenho o José, filho de Isabel Diegues, neto de Naranel, que tem 20 anos. E quando eu achei que tinha encerrado, eu, aos 56 anos, eu me apaixonei por uma mulher que tinha 35 na época e não tinha filhos. Aí eu falei, rapaz, eu conheço, eu ouvi o tic-tac do relógio biológico, não tem jeito. Falei, olha, para eu estar com a Maria, Maria Prata, eu vou ter que ser papai de novo. Eu comecei tudo de novo. E aí eu tenho a Laura, de 4 anos, que vai fazer 5 agora, em novembro. Ou seja, talvez já tenha feito 5, não sei em que dia nós estamos. E a Dora, que tem 2 para ter. E a Dora, finalmente, a caçula parece um pouco comigo. Todos os meus filhos têm a cara da mãe, nenhum se parece comigo. A Dora é mais um jeitinho alemongo, assim, entendeu? E o que eu posso dizer, recomendo muito a homem velho ser pai. É muito legal. E o que é difícil é a dupla situação, porque você é pai e avô. E ser avô é muito mais gostoso. Eu tenho que me forçar a ser pai, sabe? Aquele cara, educa, dá limite e tal. Por mim, eu era avô. O que basicamente significa que as tuas filhas devem te adorar, né? Não, mas eu... Você faz o duplo papel. Mas eu me forço a cumprir o papel de pai. É que depois você percebe que você faz tanta força para educar os filhos e leva em museu e faz isso e aquilo. E eles se educam... Sozinhos. Pelos amigos. O que é mais assustador. Não é a escola que educa, não é... São os pais, são os amiguinhos que educam. Você acha que isso mudou ou já era assim na tua infância? Porque hoje tem acesso a muito mais coisa através de internet, disso tudo. Por outro lado, a gente tinha muito mais liberdade e acabava convivendo com mais criança. Eu acho que já era assim, mas eu acho que os amigos, a principal influência que você recebe sempre, isso sempre foi assim. Mas eu acho que certas estruturas formais, convenções, ainda tinham mais eficácia, ainda tinham mais poder, ainda funcionavam. As convenções, muitas delas estão obsoletas, perderam a função e o sentido até. Então, eu estudei num colégio muito bom e muito rigoroso, o Colégio de Santo Inácio. Sim. Mas, e sem dúvida, eu digo, eu tenho... Passei maus momentos, mas tenho ótimas lembranças, sabe? E foi muito legal para mim a formação, principalmente o primeiro ano primário. O que eu acho fundamental é o primeiro ano primário, que hoje em dia não se chama mais primário. Primeiro ano fundamental, a alfabetização. E qual é essa recordação que você tem do primeiro ano primário? O que me chama a atenção é que, na época, era quando a gente era alfabetizado. Isso. E digamos que tem uma das... Você faz muita coisa, mas tem uma coisa tua que é marcante, é o teu texto. É. Então, qual é essa história do primeiro ano primário? Eu tive a sorte, eu tive a sorte seguinte, de ser alfabetizado um ano antes do primário. Certo. Eu estudava numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho, na rua Prodentes Moraes, em Ipanema, e com seis anos eu fui alfabetizado. Quando eu entrei no Santo Inácio, no primeiro ano, quer dizer, eu fiz, na verdade, o pré-primário, como se chama. É isso aí. Eu já tinha uma alfabetização boa, vigorosa. Então, no Santo Inácio, o primeiro ano foi uma descoberta. Agora, era muito maluco. Com sete anos, eu me lembro até hoje. Com sete anos, no primeiro ano primário de Santo Inácio, a gente era obrigado a decorar a canção do guerreiro do Gonçalves Dias inteira. E a gente decorava. Você lembra disso? Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver a lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, aos fortes e bravos só faz exaltar. E por aí ia, 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 difícil ficar na cabeça. Mas, olha, não sei dizer se isso é ruim, se é bom, se é absurdo ou não. Eu acho que é bom. Eu acho que tudo que você... Criança é uma esponja mesmo. Criança é uma esponja. Agora, Pedro, eu estava ouvindo a história que você estava contando dos filhos, dos casamentos e tudo, e fiquei pensando em uma coisa aí da tua vida de ator. Você fez um filme que era como ser solteiro. Era esse o nome do filme? Era isso mesmo? Me conta como é que foi a situação, porque você tem experiência de casamento agora. Essa, essa... Isso foi logo que eu cheguei no tempo de correspondente. Oi pra você também. Exatamente. Recebemos um oi aqui. Maritacas, né? Maritacas, exatamente. Passam sempre, falando em casal, elas passam sempre... É, elas são muito fiéis. Exatamente. Eu adoro pássaros, aves, são os dinossauros vivos, né? É isso mesmo. Magnífico. É o seguinte, eu tinha acabado de chegar no Brasil do meu tempo de correspondente, a Rosane Svartman, me chamou para fazer uma participação nesse filme. Rosane, que se tornou uma grande estrela da Globo, como autora de novelas, mas que é uma ótima diretora de cinema, que dirigiu agora o Pluft, né? Finalmente fez esse... Realizou esse sonho de várias gerações de ver o Pluft no cinema. e a Rosane me chamou para fazer essa participação no Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro. Eu tenho alguma expertise de Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro, sabe? Eu sou carioca, criado no Rio, na década de 70, pré-AIDS, adolescência... Tem vários pontos aqui que eu estou vendo que não foi onde você conhece o assunto. Não foi ruim, não. Não, eu tenho certeza. Agora, falando de filme e da atuação como atora, então, tem outra que aí, até onde eu sei, deve ser algo mais complicado ainda, que é você ter que interpretar você mesmo, né? Qual foi a vez? Estou falando do Agameron. Ah, mas essa foi muito engraçada. Agameron, o repórter, aí era você como você. E botando peruca para disfarçar os cabelos brancos. Quer dizer, era você, mas não era você. Eu adorei, eu adorei, porque, ah, Ricardo, a gente estava falando há pouco sobre, antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre os caminhos que a minha carreira tomou. Sim. E como o Big Brother foi um antes e depois, assim, brutal, pode-se usar o adjetivo. E uma das grandes oportunidades que o Big Brother me deu foi eu não me levar a sério em praça pública, sabe? E o jornalista se defende muito, frequentemente, num púlpito. Estou completamente de acordo. É, num púlpito, atrás do título, numa certa cerimonial ali, que eu tive que, ainda bem, eu tive que me despir disso para fazer o Big Brother direito. Então, isso me serviu bem. O Caceta e Planeta, o Marcelo Madureira, costumava fazer piada do Pedro Nial como um cara muito vaidoso que, antes de entrar no ar, está lá se escovando o cabelo e tal para entrar todo bonitão no ar. Piada está valendo, mas a minha vaidade sempre foi de outra natureza, ao contrário. Reclamavam do jeito que eu não me preparava visualmente. Eu acho que era tão vaidoso que achava que não precisava de preparar tão isso.